Fala galera, o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou responder perguntas de vocês Há mais ou menos um mês atrás eu postei nas minhas redes sociais No meu Instagram, na minha página do Facebook que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Meu Instagram é o Ariane Rodrigues e a minha página Ariane Rodrigues Oficial Eu deixei pra vocês uma foto pedindo pra vocês fazerem perguntas E pedi pra vocês fazerem perguntas criativas que eu ia responder aqui no vídeo Demorei, mas tô aqui Então vamos lá Deu mais de 100 perguntas, eu não esperava realmente E eu separei a maioria do Instagram e algumas da minha página também que fizeram Então bora lá pra essas perguntas Primeiro a Ariane responde E a primeira pergunta é da Andressa Andressa Foto Um beijo, Dessa A Andressa é muito talentosa, ela que fez as minhas primeiras fotos assim, um fotógrafo E eu me senti muito chique E ela falou assim Oi Ari, sobre o EP Já fechou todo o repertório de músicas, serão composições suas? Então, pra quem não sabia Eu não falei aqui no YouTube ainda, só falei nas minhas redes sociais Eu tô em processo de gravação de um EP Junto com o Douglas Flauzino Ele é meu amigo e ele se dispôs a me ajudar a gravar o meu primeiro EP Pra mim tá sendo o máximo esse processo, né, de gravação do EP Junto com o Douglas, que ele tá me ajudando Ele tem as mesmas ideias que eu E tudo tá fluindo E ela perguntou se eu já fechei todo o repertório de músicas E se serão composições minhas E sim, o EP vai ser todo autoral Serão... não sei se eu posso falar o número de músicas Acho que eu posso Serão quatro músicas E todas autorais Que Deus me deu de momentos diversos da minha vida Eu vou fazer uma série aqui no canal também Pra contar sobre cada composição Cada experiência que eu tive Mas sim, vai ser um CD todo autoral E eu tô muito feliz O CD vai falar um pouco sobre restauração Eu creio que vai ser muito impactante aí Eu tenho certeza que vocês vão amar Em nome de Jesus A segunda pergunta foi da Isabela Roberta E ela falou assim Como começou a sua história com a música? Então, gente Quando eu era criança Eu cantava no grupo de crianças Até os 5, 6 anos Eu nunca tinha cantado sozinha Eu cantava mais no grupo de crianças Até que um dia A minha mãe me viu cantando sozinha em casa E ela viu que tinha alguma coisa diferente Daí ela falou Nossa, não é só uma voz de criança assim, assim, normal Tem alguma coisa diferente aí E daí, na semana seguinte Eu já cantei na igreja Todo mundo gostou E daí eu não parei nunca mais Só que eu acho que Quando eu aperfeiçoei mesmo isso Eu tinha uns 14 anos Que eu fui congregar numa igrejinha muito pequena Eu fui ajudar os jovens Com a regência do grupo E a igreja era muito pequenininha Então a gente acabava tendo que fazer tudo, né? A gente cantava nas irmãs Regia adolescentes Regia não sei o quê E daí eu fui me despertando Porque daí eu aprendi a fazer divisão de vozes Pra poder ensinar pra galera Então nesse tempo eu acho que Que realmente começou mesmo, sabe? Não era só Ah, vou cantar na igreja Mas eu comecei a aprender mesmo Depois eu comecei a aperfeiçoar Na igreja que eu cantava E ouvindo músicas também Que pareciam com o meu estilo Fui me encontrando E assim que começou E em 2015 eu decidi já começar meu ministério Começar a sair pra ministrar E tô até agora Deus tá fazendo grandes coisas Graças a Deus E foi assim que começou Tá indo Só vai A terceira pergunta é da Sarah Yolanda E ela falou assim Qual é o seu livro, capítulo e versículo favorito da Bíblia? Bom, eu sou toda indecisa, né? Nunca dá pra saber que capítulo, que versículo que é o meu favorito Mas eu gosto muito do livro de Jó E eu acho que meu capítulo e meu versículo favorito é Jó 14, 7 Porque a esperança para a árvore se foi cortada Ainda se renovará E não cessarão seus renovos Le.Galvon Falou assim pra mim Qual a experiência mais linda que você já teve com Deus? E essa pergunta eu recebi muitas e muitas e muitas vezes Muita gente querendo saber e tal E eu já tive muitas experiências lindas com Deus Mas eu acho que a minha maior foi o processo da minha cura Eu ia fazer um vídeo só sobre isso Mas eu vou resumir aqui rapidinho Eu tinha uma doença que os médicos não sabiam dizer ao certo o que era Olha o que acontecia Eu não segurava comida no meu estômago E eu ficava 4, 5 dias só vomitando E eu chegava a vomitar sangue E essas crises que eu tinha de ficar 4, 5 dias vomitando Elas vinham do nada, assim Então eu não sabia quando eu ia acordar bem E, mano, eu pedia muito pra Deus pra ser curada Muito, 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 muito Porque eu não sabia o dia que eu ia acordar bem O dia que eu ia acordar mal O dia que eu ia acordar vomitando O dia que eu ia acordar bem Nossa, enrolei tudo agora, né? E eu sempre pedia isso pra Deus Porque eu tinha isso desde os 6 meses de vida E tomar remédio em casa Essas coisas não adiantavam Eu tinha que internar E às vezes isso dava de 2 em 2 meses Às vezes dava de 15 em 15 dias 3 em 3 meses Era muito do nada E daí eu e a minha família A gente começou a fazer campanha Começamos a fazer jejum Começamos a fazer isso e aquilo E nada de receber a minha cura Daí um dia eu lembro que eu tava no meu quarto E, cara, eu lembro perfeitamente Que eu pedia demais, 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 demais Mas, mano, pela minha cura Era culto que o pastor falava lá Começa a orar pelo batismo com o Espírito Santo Daí eu tava lá Senhor, me cura Jesus, me cura Aí ele começa a orar pela sua família E eu tava lá Senhor, me cura Jesus, eu quero minha cura Eu só sabia orar por isso Eu só sabia pedir isso Então, um dia eu tava no meu quarto, né Orando Um dia qualquer Tendo meu devocional com Deus E daí eu comecei a chorar A pedir por isso E daí eu lembro que eu comecei a cantar aquela música Remove a minha pedra Me chama pelo nome E daí eu chorava, nossa E daí eu abri na Bíblia Isaías 43, eu acho Que dizia assim Eis que te chamo pelo teu nome Te remito, és meu E desde aquele dia Eu não passei mal Daquele devocional que eu tive Que foi surreal Que eu tinha certeza Que eu tinha recebido a minha cura Só que como a gente é muito teimoso, né A gente ainda foi numa igreja X Que tava tendo uma campanha de cura e tal E daí a gente foi lá perto do altar Onde o pastor tava fazendo a ministração e tal E daí a gente entrou na fila Pra poder receber a oração E o pastor chegou em mim E falou Senhor, abenço a vida dessa jovem Que ela cresça nos teus caminhos E amém Aí o meu pai pegou e falou Mano, a gente veio Acho que ele pensou, né Mano, a gente veio de longe O pastor faz essa oração Só se for fazer essa oração Eu vou fazer em casa Olha a cabeça da pessoa Daí meu pai pegou e falou pro irmão Não, ela tá enferma Aí ele falou assim Não, ela já foi curada E daí aquele dia que eu tinha certeza Que eu tinha sido curada no meu quarto E isso nunca mais voltou E mano, nunca mais aconteceu isso Agora eu tô saudável Tô curada Todos os dias eu acordo bem E essa foi a experiência mais linda Que eu já tive com Deus Sem dúvidas O Alves Luan perguntou Se você não soubesse cantar Qual seria o seu ministério? Dança, né gente? Óbvio Eu tenho o dom de dançar Eu danço muito bem A Vitória Nunes 15 perguntou Nossa, pergunta boa Se você pudesse fazer um dueto Com apenas um cantor Pelo resto da vida Quem seria? Que difícil, mano Pelo resto da vida Bom, se eu não pudesse fazer mais dueto com alguém Teria que ser com uma pessoa Que eu amo muito a voz E não enjoaria desse dueto, né? Então eu escolheria fazer com uma pessoa Que eu sou apaixonada pela voz Que é o Mauro Henrique, né mano? Eu faria o dueto com o Mauro Henrique Porque eu ia escutar pra sempre E não enjoar Ah, e uma mulher também? Uma mulher? Eu acho que seria ou com a Torre Kelly Ou com a Priscila Alcântara E Carlos Alfredo Falou Sou de São Luís do Maranhão Manda beijo pra gente Um beijo pro pessoal de São Luís do Maranhão Tenho muita vontade de conhecer aí E ele falou assim No meio dessa geração de cantores Que se tatuam São ousados em seus cabelos E maneiras de se vestir Observe que você é diferente Qual sua opinião nesse sentido? Tudo é lícito sim Mas não escandaliza e banaliza o evangelho? Então ele falou assim A Oi Mi Underline falou assim pra mim Como está sendo congregar na bola de neve? Vi que você mudou de igreja E irei mudar também